Música Olá meus amores, estou aqui pra fazer um vlog hoje pra vocês sobre o meu dia Isso mesmo, a gente vai passar o dia todos juntos O dia tá cheio de coisa maravilhosa Começando com o almoço aqui no Crabucabara, convite de Vicenza Eu convidei três amigas lindas e a gente vai ó Comer, falar de sapato, falar de namorado, tudo que vocês imaginarem Então, vem comigo Música Ai meu Deus, eu amei! Eu já me cheio de escapã! É muito a minha cara! Muito a minha cara! Eu sou muito de escapã! Alguém conseguiu o que? Escapã todo pra cá, olha só! Sim, mamãe, no Crabucabara! Uuuh! Não, mamãe, que leitinho! Amiga! Eu não vou que leitinho! E aqui, olha que graça! A nossa sobremesa vai ser esse cheesecake Que além de lindo, está muito gostoso E agora, acabou o almocinho, mas o dia não acabou Falei pra vocês que o dia estava cheio Eu vou me trocar e vou pra inauguração de uma loja de uma amiga E é isso! Vou levar vocês comigo! Bora! Música Já de look trocado Que a pouco eu mostro pra vocês Esse look é todo da Malu Monteiro Que é a minha amiga que está inaugurando a loja E a gente está indo pra festa Estou aqui do lado do Chico Que está de piloto Porque estou trabalhando no celular E a Greta aqui Oi! Já aproveitem e sigam ela lá no Instagram Aquela bomba maravilhosa Música Terceiro evento do dia Estou aqui, olha Já de look novo, de novo E cheguei agora aqui na Amaro Estão rolando várias ativações de meios dos namorados A gente vai fotografar a aura E fazer fotografia de cristais Estou emocionada Música 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 Aqui, gente Essa daqui é a foto da minha aura Olha só As cores predominantes Ele me explicou que essa parte é passado Aqui é presente E aqui é futuro E que eu tenho um certo brilho aqui nessa região Do terceiro olho Que indica que eu sou uma pessoa muito sensitiva E das cores aqui O que ele me falou É que eu sinto muitas dores no corpo E que às vezes isso me atrapalha Me atrapalha, me bloqueia Mas que eu sou muito criativa E tenho um futuro muito legal Que as cores, principalmente o verde É muita prosperidade Bom, gente Bom, gente Esse foi o fim do nosso vlog Espero que vocês tenham gostado Para verem como é a minha rotina Essa coisa maluca de evento Um atrás do outro todo dia Não consegui encerrar o vídeo no dia Porque a bateria da câmera acabou Mas estou encerrando agora Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o seu like aqui para mim Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E convidar as amigas Para conhecer também o meu trabalho Se tiver alguma sugestão Deixa aqui para mim nos comentários Que eu vou ficar super feliz De ouvir seu feedback Super beijo E até o próximo vídeo